Eu não sei se vem de um pão, do céu picar azul Ouvirá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer do céu perder o azul Entre o mar e o entardecer alga marinha para a maresinha Um cheiro de azul, essa cor não sai de mim Bate e fica até a sangue de rei, até o sol nascer na amarelinha Queimando o macinho, sede, sede Corre e vai dizer pro meu venzinho, dizer assim O amor é azulzinho, até o sol nascer na amarelinha Queimando o macinho, sede, sede Corre e vai dizer pro meu venzinho, dizer assim O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus, do céu picar azul Ouvirá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia Se acaso acontecer do céu perder o azul Entre o mar e o entardecer alga marinha para a maresinha Buscar ali um cheiro de azul, essa cor não sai de mim Bate e fica até a sangue de rei, até o sol nascer na amarelinha Queimando o macinho, sede, sede Corre e vai dizer pro meu venzinho, dizer assim O amor é azulzinho, até o sol nascer na amarelinha Queimando o macinho, sede, sede Corre e vai dizer pro meu venzinho, dizer assim O amor é azulzinho, até o sol nascer na amarelinha